Olá, família! A nossa dica de hoje é uma brincadeira que nós efetuamos aqui no berçário com eles e eles adoram. É a brincadeira do túnel. Aqui no berçário nós temos esse lindo túnel e temos outros túneis também, mas em casa provavelmente vocês não têm. Vai uma dica valiosa. Vocês podem pegar uma caixa de papelão grande, cortar o fundo e a frente da caixa e assim construir um túnel de caixa de papelão. Ah, não tem caixa de papelão? Outra dica. Pega as cadeiras, junta uma na outra. Coloca o lençolzinho. Pronto, tem o túnel. Ah, eu acredito que vocês têm uma dessas em casa. Então vamos lá brincar com as crianças? Bom, vocês colocam o brinquedinho dentro do túnel no final e no começo e aí coloca a criança para tentar pegar o brinquedo. Caso a criança não tenha interesse imediato, vamos lá estimular as crianças. Pega o brinquedo, fala o nome, a cor. Essa brincadeira tem o objetivo de trabalhar coordenação motora, o engatinhar, lateralidade, oralidade e assim estimulando as crianças sempre falando nome do objeto, cor do objeto e sempre chamando pelo nome. A criança também tem a percepção de audiovisual. Então a criança ela vai ver o pai, a mãe ou a tia, o avó, depende de quem tá brincando com ela, vai ouvir o nome da própria criança e assim ela vai assimilar. Essa é a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de mandar foto ou vídeo para o nosso portfólio. Beijão, até a próxima!